Olá, tudo bem? Alô, você que está acompanhando o nosso curso de física para o ENEM vestibular. Nós já estamos na aula de número 5. Então, gostaria de te lembrar que nesta terça-feira, às 20 horas, nós vamos discutir sobre a conservação dos movimentos e o equilíbrio dos corpos rígidos. Este conteúdo é de fundamental importância em qualquer grande vestibular e também importante no ENEM, porque é um conteúdo que pode ser muito bem contextualizado. Então, por exemplo, nós veremos que o teorema do impulso pode ser utilizado para explicar o processo de interação entre uma pessoa e o airbag de um carro, no caso de uma colisão. O princípio de conservação dos movimentos pode ser aplicado ao estudo das colisões de quaisquer que sejam os corpos. Sejam automóveis ou colisões envolvendo asteroides no espaço. E ainda tem o equilíbrio dos corpos rígidos, que é de fundamental importância na engenharia. Então, se você quiser participar da aula conosco, você não precisa login, não precisa senha e não precisa pagar nada. A aula é inteiramente gratuito. Quero participar? Acesse a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br www.fisicainterativa ou acesse o nosso site e clique lá em curtir. Acessando a fanpage, meia hora antes da aula começar, eu divulgo o link da transmissão. Normalmente, as transmissões acontecem através do live stream, porém, no caso de ocorrer algum problema, sempre existe um plano B, um plano C. Se você assistir a aula ao vivo, é gratuito, sem login, sem senha. No entanto, aqueles que são colaboradores do projeto, podem assistir esta aula depois, quantas vezes quiser. Podem fazer o download disso para o seu tablet, para o seu smartphone ou para o seu computador e assistir mesmo quando não tem conexão com a internet. Além disso, aqueles que são colaboradores também têm acesso a exercícios resolvidos e podem tirar dúvidas diretamente comigo. Então, quer participar? Acesse hoje, fisicainterativa.com ou acesse a nossa fanpage no Facebook e venha aprender física com a gente. Aguardo você. Até a próxima.